Olá meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é fazendo ovos de Páscoa, vamos lá! Eu vou cumpa, separate us! Não fiquem sensadinha, calma amor, não se exponha! Não fiquem sensadinha, calma amor, não se exponha! Você é tipo One Nation, aí em casa é gostosinha! Faz fora, faz vergonha, faz fora, faz vergonha! Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut, quero ver! Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut, quero ver! Hoje eu fico com a outra, pensando em você, pensando em você! Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você DJ louca gente Ficou pronto A primeira é o chocolate branco Depois eu vou recortar essas coisinhas que ficam aqui ao redor A primeira é o chocolate branco A primeira é o chocolate branco Vou virar aqui Pode ser o excesso Vamos fazer outra mais tarde do ovo Vamos fazer outra mais tarde do ovo Vamos fazer outra coisa 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 Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você DJ louca gente DJ louca gente DJ louca gente E aí eu vou pegar E vou... Eu fiz esses ovinhos Eu vou entender Eu vou entender Eu vou entender Eu vou entender Eu pego praена Não fico esqueçadinha Calma amor não se exponha Não fico esqueçadinha Calma amor não se exponha Você é tipo cantor Em casa é gostosinha Mas fora face vergonha Mas fora face vergonha Tut, 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 tut tut, tut Quero ver Tut, tut, tut Tut, tut Tut, tut Quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Sandy... DJ louca gente Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você O cunca, o cunca, o cunca, o cunca Sem erradas O cunca, o cunca, o cunca, o cunca Sem erradas Não fico estressadinha, calma amor não se exponha Não fico estressadinha, calma amor não se exponha Você é tipo quando, em casa é gostosinha Mas fora faça ir vergonha, mas fora faça ir vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Que, vem, boca, pede Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Tudo, 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 tudo quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa nem você E aí Então meus amores o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa seu like Se inscreva aí no canal Ative o sininho E o vídeo foi esse aqui Ficou assim Esse E esse Não fique estressadinha Calma a mão não se exponha Não fique estressadinha Calma a mão não se exponha Você é tipo